E o Ministério Público Federal em Brasília apresentou nesta quarta-feira três ações por improbidade administrativa contra 13 suspeitos de envolvimento no esquema de corrupção que atuava no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. A repórter Ana Paula Ergang tem mais informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. A Operação Zelotes foi deflagrada em 2015 e apura o suposto pagamento de propina a conselheiros do CARF para que eles reduzissem ou anulassem multas aplicadas pela receita a empresas. Uma das ações envolve o ex-conselheiro do CARF, João Carlos de Figueiredo Neto. Ele foi preso em flagrante recebendo propina do Banco Itaú. Outra ação envolve supostas irregularidades cometidas por funcionários do Banco Safra. Essas três ações do Ministério Público Federal fazem parte da segunda etapa da Operação Zelotes. Os envolvidos são acusados de enriquecimento ilícito e danos ao erário. Se condenados, eles podem ser condenados ao pagamento de multa e teriam os direitos políticos suspensos. Volto com você, William. Obrigado, Ana Paula. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal uma petição que solicita o arquivamento do inquérito contra o senador Lindbergh Farias. O parlamentar foi acusado pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Alberto Costa, de solicitar vantagem indevida no esquema que é investigado pela Operação Lava Jato. De acordo com o Procurador-Geral, não foi possível comprovar a denúncia, ressalvada a possibilidade de reanálise da questão no caso do surgimento de novos dados ou elementos. Obrigado.